Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sovika. Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento da taverna. Pois é rapaziada, hoje em dia é de falar do que? De um momento nostalgia na Taverna do Sovika, mas uma revelação também. Quem lembra daquele filme Akira, que tinha a gangue de motoqueiro lá, liderada pelo Kaneda? Pois é, tem uma revelação muito interessante. Primeiro que o filme passava na década de 2019. 2019 cara, que incrível. E já tinha muita coisa futurista né, naquela parada, cada coisa bizarra que acontecia naquele filme. Foi o primeiro filme de anime que passou nos cinemas. Isso em 1988 hein cara. Liberou geral aquela época, todo mundo foi assistir no cinema, menos eu. Eu fui e consegui assistir só o filme e como saiu a primeira vez na Band. Sim, na Band, na Bandeirantes. Mas enfim, a informação surpreendente é que tem uma parte, que eu vou colocar aí para vocês, que naquele mesmo ano de 1988, eles colocaram a informação das Olimpíadas de Tóquio. Colocaram a data né, o período faltando para as Olimpíadas totalmente errado né, totalmente fora de época né. Mas poxa, só deles mencionarem o fato de que teria em Tóquio um ano, eles erraram também, a próxima Olimpíada é o ano que vem só. É absurdo, é absurdo. Só de você saber que eles já tinham previsto que ia ter Olimpíadas por volta de 2019. Assustador não, caras. Eu vou colocar esse trecho aí para vocês, veja só. 147 dias para os Olimpíadas de Tóquio. A força do Pouca é a base do sucesso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo simples, um domingão, só para vocês verem, um momento curiosidade e nostálgica. E esse filme eu recomendo, tá? Akira, velho, que moto é aquela? Que moto é aquela? É isso aí, Cê Lula Eka Pro, Vem beber na Taverna Titi Sovica, porque aqui, 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 a informação, a loucura acontece. Cadê bebida? E eu vou estar sumindo. Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Detesto. Agora. Adoro.